E agora o assunto é carnaval! Carapuã no Carnaval! Isso é que é música, aquelas ricas que eu vivo, né? Aquelas marchinhas, né? Bandeira branca, foi da minha época, né? Não tinha apelação, não tinha... As bandas de frevo... Hoje é dia do frevo, se eu não estou enganado, viu? Hoje é dia do frevo pernambucano, é. Olha, foi lançada hoje a campanha Meu Corpo Não É Folia para conscientização durante o período de carnaval. Sabrina Barbosa tem mais informações. A campanha visa justamente proteger todas as mulheres em situação de violência, digamos assim, de proteção, no termo geral. A campanha é coordenada pela Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, Então todas aquelas mulheres que passam por algum tipo de violência nesse carnaval vão ter toda uma orientação e proteção também. Mas para entender melhor como que essa campanha foi lançada, o objetivo, eu vou conversar agora com a Secretária da Diversidade Humana e da Mulher do Estado da Paraíba, a doutora Lídia Moura. É uma importante campanha e a gente fica muito feliz em saber que temos um carnaval que vai ter toda uma orientação voltada às mulheres que sofrem algum tipo de violência, seja ela doméstica, violência afetiva, como um todo. Como é que vocês estão se preparando para esse carnaval? Essa campanha, além de nós disponibilizarmos para as mulheres toda a atenção, toda a assistência que já tem contra a violação dos direitos humanos das mulheres, a campanha especificamente no carnaval, ela vai tratar da importunação sexual, que é para que as mulheres saberem que durante esse período de carnaval isso se acentua, mas tocar o cabelo da mulher, tocar o corpo da mulher, palavras ofensivas de cunho sexualizado, forçar um beijo, tudo isso é importunação. As mulheres têm o direito de brincar sem esse tipo de violência e o Estado e os parceiros todos se colocaram à disposição não só para alertar as mulheres que elas têm esse direito, pedir ajuda da sociedade para não naturalizar essas violências, esse comportamento e avisar também aos homens que têm essa prática que devam ficar atentos, porque a lei 13.718 prevê uma punição de até 5 anos de prisão. Então, é um crime e nós devemos brincar o carnaval sem importunar as mulheres e sem cometer qualquer violência. Muito importante você falar sobre esses dados, secretária, porque a gente se preocupa muito, porque é festa de carnaval, é folia, parece que pode tudo e, na verdade, não pode. Existem alguns dados específicos ou números que a secretaria traz que realmente aponta que nesse período acontece muito esse tipo de violência? Olha, nós tivemos no ano passado até prisões, mas o que acontece é que as mulheres não denunciam, não tem muita cultura, porque lá no meio da festa elas tendem a deixar para lá. Nós estamos alertando que a Polícia Civil tem a delegacia móvel durante as festas, o 190 está disponível, o 197, a delegacia online para a mulher fazer a sua denúncia, a Polícia Civil disponibiliza. Então, nós queremos fazer o alerta e incentivar as mulheres às denúncias, mas nós queremos um novo conceito de que a brincante e o brincante possam cuidar da festa e não de violências contra as mulheres. O respeito é recíproco, né? Então, tem que manter esse respeito de ambos os lados. Isso é fundamental, né? Para a vida da sociedade. Respeito. Se tu quer brincar, brinca com quem tu quer brincar. E isso é para tudo, né? Tem pessoas que vão para o carnaval e não querem brincar, só querem assistir. Então, respeita, cara. Vamos deixar para lá, né? E vamos...